Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelo descolorido e como recuperar esse cabelo aqui no meu canal e hoje eu vou falar sobre a acidificação que eu fiz e que deu muito errado. Gente, que horror, detestei! Eu detestei o resultado, mas assim, eu vou mostrar aqui como foi que eu fiz e tudo mais. Primeiro, dizer como estava o meu cabelo, para eu acreditar que ele estava precisando de uma acidificação. Eu tinha feito uma descoloreção para sair do ruivo, saí do ruivo, vim para o loiro com apenas uma descoloreção, não manchou, deu tudo certo, o vídeo está aqui. Então, eu usei uma tintura, a tintura Colestom 121 e foi a partir da coloração que o meu cabelo começou a apresentar ali sinais de ressecamento. Não quebrou, não ficou elástico, mas ele ficou bem sensibilizado. Eu não acho que tem sido uma questão da tintura, e sim da combinação das duas químicas num intervalo de tempo muito curto. Eu sempre faço questão de explicar isso aqui, porque às vezes tem quem não está acompanhando toda essa jornada da saga ruiva, que tem playlist aqui no card. Então, para vocês entenderem qual era a situação do cabelo. O meu cabelo começou a ficar assim, sem movimento, num toque mais áspero, principalmente nas pontinhas, e as pontinhas ficaram daquele jeito assim, toda mascadinha, toda quebradinha, sabe? Uma coisa assim, bem áspera, bem palha, mas um aspecto todo... pegava o fio, ele vinha direitinho e de repente ele começava a ficar assim nas pontinhas. Era assim que estavam todas as pontinhas de todo meu cabelo. Então não era só aqui, porque o meu cabelo tem camadas, então as pontinhas das camadas também estavam assim. Não estava legal. Eu fiz um corte, né? Renovei aqui as camadas, ficaram mais curtinhas para tirar essas pontinhas danificadas, porque era muito próximo do Natal e eu queria estar com o cabelo legal, queria estar bonita no Natal e fiquei, tá? Eu gostei do resultado. Acontece que, com o passar dos dias, as pontinhas começaram a ficar assim novamente. Então eu tinha tirado toda aquela parte que estava toda quebradinha, toda mascadinha, tinha ficado só pontinha legal, só que aquelas pontinhas legais começaram a ficar assim também. Aí eu vi, né? Ou eu ia ficar passando a tesoura até ficar com um pixie, ou eu ia ter que fazer algo para tratar esse cabelo. Fiz muitas coisas, eu usei muitos produtos que eu estou compartilhando com vocês. E uma das etapas era a acidificação que muitas de vocês sugeriram aqui nos meus vídeos, nos comentários. E por favor, continuem sugerindo tratamentos para recuperar um cabelo descolorido, porque eu passei pela minha segunda descoloração global. fiz uma em dezembro, fiz outra agora em janeiro. Então, assim, esse cabelo precisa de um cuidado. Eu fiz a acidificação e o resultado não foi legal. Gente, o meu cabelo inteirinho enrijeceu. Enrijeceu assim e grudou, ficou todo emaranhado. Depois que eu lavei, que eu condicionei, ele continuava assim. Ele ficou muito áspero, muito, muito áspero, muito grudado, emaranhado e completamente sem movimento. Aí não era só as pontinhas que estavam ásperas, era todo o cabelo. Mas pode ter sido pela forma como eu fiz a acidificação. Eu gravei tudo e vou mostrar agora. E para fazer uma misturinha, eu vou pegar esses tratamentos aqui de tinturas de cabelo que a minha mana tem. Vou pegar esses quatro. Misturar e acrescentar vinagre para fazer acidificação. Se ainda ficar uma pequena quantidade, eu acrescento um pouco de máscara. Depois eu vou lavar o cabelo, aplicar a acidificação, depois a máscara e depois o condicionador. E volto para dizer o que eu achei. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês o que foi que eu fiz. Eu fiz aquela misturinha com aqueles cremezinhos que eu mostrei para vocês. Acrescentei o vinagre e eu acrescentei bastante, tá? Não poupei vinagre. Aí, ao invés de eu entrar no banho e tal, eu umedeci o meu cabelo com esse soro fisiológico aqui, ó. Soro fisiológico. Umedeci o cabelo. Não botei muito, assim, só para umedecer mesmo. Umedecer. E então, eu apliquei aquela misturinha acidificante no cabelo. Vou deixar uns 5, 10 minutinhos no máximo. Então, vai servir tipo de um pré-pull, né? Daí, eu vou entrar no banho e lavar o cabelo normal, que é... O que eu estou fazendo agora é shampoo e aquela máscara da Dove, que eu pretendo trazer uma resenha para vocês. Eu não sei o que vai antes no canal. Se esse vídeo é o vídeo da resenha. Mas, então, é isso aqui, ó. Já estou aguardando o momento de lavar o cabelo e trazer o resultado aqui para vocês. Esse pãozinho é muito bom, por isso que eu compro 20, aqui o refrizinho. E a hornela saiu com a mamãe dela, mas me deixou a tarefa de ficar cuidando dessa bolinha. Que quando ela voltar, a gente vai brincar. Então, eu vou comer meu pão com mortadela. Acabei de fazer uma acidificação no cabelo, espero que dê certo. Então, eu estou com o cabelo molhado, esperando secar um pouquinho, enquanto eu vou fazer esse lanchinho. Talvez a acidificação tivesse sido feita depois de usar o shampoo, não como pré-poo. Não sei. Quem entende mais de acidificação, deixe nos comentários. A questão é que o meu cabelo precisava de uma emolência urgente. Ele precisava de uma bomba de hidratação. De um produto muito desmaia cabelo, porque ele ficou muito rígido, muito áspero. E até aquela sensação daquelas pontinhas, assim, muito ásperas, todas assim, Aquilo se estendeu pra todo o fio, deu? Porque assim, minha nossa, né? Tanto que eu não cheguei a gravar o resultado, porque não dava, não era um resultado, era um desastre. Aguentei, aguentei naquele dia. Então, eu não quis lavar o cabelo de novo, usar secador, porque sim, eu sequei o secador, gente. Usar secador novamente. Então, eu aguentei o cabelo naquele dia. No dia seguinte, eu usei a máscara Dove 80+, que eu esqueci, né? Em Santa Maria, infelizmente, porque é uma máscara muito boa. Mas também usei o condicionador, eu serve óleo extraordinário. Então, eu fiz o que eu tinha ali, ao meu alcance no momento. E foi o que começou a recuperar o cabelo, porque ele ainda mantinha ali uma certa rigidez. Aquela acidificação persistiu até que eu comprei o protetor térmico. O protetor térmico vai vir no próximo vídeo. O que recuperou o meu cabelo dessa acidificação, que não deu certo e que enrijeceu e deixou ele todo áspero, foi a máscara 80+, combinada com esse condicionador do óleo extraordinário, eu serve? Usados ambos, primeiro um, depois o outro, mas como tratamento. Passa, deixa agir, deixa ali, né? Enluva, enxágua, passa o outro, enluvando, deixa agir, depois enxágua. Foi vários dias de tratamentos com esses dois produtos, que foi devolvendo o caimento, assim, o movimento pro cabelo. Aí, eu não cortei mais, eu decidi que eu não iria mais cortar. E eu ia dar um jeito, sim, de recuperar aquelas pontinhas. Eu pensava que eu ia precisar comprar o Glicopan Pet, mas, então, eu comprei o protetor térmico, que deu um resultado, assim, de um tratamento imediato. Primeira vez que eu lavei o cabelo, fazendo todas essas etapas, e, então, passei esse protetor térmico, fiz a escova. Gente, parecia que o cabelo não tinha sofrido o dano químico, as pontinhas não estavam mais espigadas, e aí eu vi uma luz no fim do túnel. O protetor térmico foi o fator, assim, que salvou o meu cabelo? Acho que ele ajudou, era o que estava faltando. Mas todas essas etapas de tratamento, de carinho, foi o que, tudo unido, né, a combinação de tudo, que veio a trazer um bom resultado. Hoje, o meu cabelo tem aqui, ó, um caimento, ele tá cheio, não é um cabelo que tá mirradinho. As pontinhas continuam cheias, eu sei que eu preciso cuidar muito pra elas não ficarem ralinhas. Mas o cabelo tem um brilho, ele é ajeitoso, ó, porque ele tá viradinho. Quando o cabelo tá com as pontinhas estragadas, ele fica assim. Ele não vira nem pra cima, nem pra baixo, ele não tem... E não tem esse movimento que hoje o cabelo tem. Eu ainda não estou fazendo tratamentos na intensidade que eu gostaria. Não tenho todos os produtos que eu gostaria de ter em mãos. Mas com o que eu tenho, e eu já mostrei e venho mostrado pra vocês, eu estou conseguindo resultados bem legais, satisfatórios. O que é importante pra mim agora é conseguir retocar a minha raiz de forma satisfatória a não recorrer mais pra descoloreção. Porque assim, uma vez deu certo, duas deu, não vou arriscar uma terceira. Então, cedo, né? E outra coisa que eu pretendo, a partir de agora, é segurar um pouco, né? Dar um freio no uso do secador de cabelo. Estamos no verão, não tem por que fazer escova toda hora. Dá pra deixar o cabelo secar. Antes, eu não conseguia fazer isso, porque o meu cabelo ficava molhado o dia inteiro. Ele tinha ficado muito poroso. Ainda bem que isso não está mais acontecendo. Eu consigo lavar e deixar ele secar e ele não vai levar um dia inteiro. Lavei de manhã, de noite, ele ainda está úmido. Isso não está mais acontecendo. Então, é sinal de que eu estou conseguindo recuperar esse fio. E, justamente por isso, agora eu consigo. E é por isso que a próxima etapa do meu tratamento é abolir a agressão térmica. Pelo menos agora no verão, né? Pro cabelo estar bem forte e resistente quando chegar o inverno. Porque no inverno não tem escapatória. Tem que usar secador de cabelo. Então, essa é a minha história da minha acidificação desastrosa. Eu não usei muito vinagre. Usei vinagre de maçã. Fiz aquela misturinha ali daqueles tratamentos pós-coloração. Não acrescentei a máscara nem condicionador na mistura. Foi só aqueles tratamentos. Talvez eu devesse ter usado uma máscara. Mais uma vez, a quantidade de vinagre não foi absurda. Talvez o problema tenha sido eu ter usado como pré-pull. Eu deixei agir por um tempo considerável. Acho que foi uns 20 minutos. Talvez eu tenha deixado muito tempo essa mistura no meu cabelo. Foram fatores que eu, como não domino a técnica da acidificação, eu não sei. Estou expondo aqui. E quem entende melhor, por favor, me ajude. Porque deu muito ruim. Mas hoje o meu cabelo tá legal. Então, quando vocês fizerem tratamento e o resultado for desastroso, não se desespera. Vai precisar de um tempinho, mas há grandes chances de tu conseguir reverter tudo isso. Por favor, por favor, deixem dicas de tratamentos. Deixem o que vocês sabem sobre a acidificação aqui nos comentários. Porque eu preciso entender aonde foi o erro aí desse tratamento pra ter dado esse desastre. E mantenham-se saudáveis. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.